Cerca de 150 mil turistas devem passar por Belo Horizonte durante a Copa. Muitos já desfilam pelas ruas da capital, loucos para conhecer os pontos mais atraentes. Belo Horizonte, nos gusta mucho, bonita ciudad, la gente muy querida, muy colaboradora, todo muy bien. A maioria procura ajuda da polícia militar, mas nem todos os PMs falam outra língua. Aí o jeito é pedir ajuda a Central de Intérpretes. Bom dia, eu estou com um turista e preciso de uma ajuda. O apoio de intérpretes é uma das ferramentas do Batalhão Copa para fazer o turista se sentir em casa durante o Mundial. Militares que falam espanhol e inglês ajudam os outros policiais pelo telefone e conversam também com os turistas. Qual é o seu nome? O seu nome. Essa é uma estratégia do Batalhão Copa, mas que também foi implementada em toda a região metropolitana. E ela visa se emprestar um serviço de excelência, com qualidade para todos os turistas. Aqui na Central de Operações da Polícia Militar, onde funciona o Disque 190, o atendimento aos estrangeiros é feito por 25 pessoas, entre voluntários e militares. O serviço é voltado para as ocorrências policiais. Não importa se o turista é vítima ou autor. Já nos primeiros dias da Copa, a Central teve muito trabalho. Recentemente, no jogo da Colômbia, aqui no estado de Minas Gerais, não, Mineirão, o colombiano havia discutido e entrado em atrito verbal com um brasileiro e foi rapidamente atendido e a polícia pôde chegar e atuar, evitando até um mal maior. Há atendentes para todas as torcidas, inclusive a alemã e a japonesa. Elisabeth trabalha quatro horas como voluntária. Quando eu for superando no chikakuni, não é nem arimaço. Ela torce para que seus compatriotas possam vir a Belo Horizonte, mas isso vai depender do sucesso da seleção do Japão no torneio. É uma esperança nossa que o prêmio do Japão chegue nas oitais de final, que vai acontecer também em Belo Horizonte, e com isso, quem sabe, receber a seleção aqui em BH. e com isso, quem sabe, receber a seleção aqui em Belo Horizonte,